Muito boa noite, obrigado pela audiência e simpatia. Hoje vamos falar de educação e ensino em tempo do Covid-19. Estamos a viver tempos difíceis, a vida em sociedade foi completamente alterada, a maioria da população também está a viver algumas dificuldades, uma vez que perdeu o poder aquisitivo, aumentou a assistência social aos mais carenciados. Muitas famílias angolanas estão com dificuldades mil para gerir os seus lares. Temos muita gente confinada em casa, pouco habituada a conviver socialmente e, digamos, largas horas com filhas, com progenitores, com outros membros da nossa família, sempre muito alargada. E é neste ambiente que, desde o passado, dia 27 de março, vivem os angolanos. Depois do estado de emergência estamos em situação de calamidade pública. E em Luanda, a cerca sanitária vai vigorar até o próximo dia 24 de junho. Mas hoje nós vamos falar de ensino e educação. Em tempo de Covid-19, as aulas foram suspensas. O governo determinou que o regresso ao novo normal no domínio do ensino deve acontecer no próximo dia 13 de julho. Para isso, vamos então abordar este assunto. Convidamos Maria do Carmo, é da ANAPS, Jordan de Coelho, é vice-presidente da AVIC. Manuel Diogo é presidente da Associação Golanda de Pais e Encarregados de Educação, Amigos da Criança. E Gabriel Boaventura é diretor nacional para o ensino geral. Mas, para um melhor enquadramento, vamos ouvir e recordar o que disse o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, chefe da Casa Civil do Presidente da República, em relação ao regresso às aulas. Não temos um reinício imediato da atividade letiva. Temos o início de um processo preparatório para o efeito. A segunda nota é, o princípio definido é começar por segmentos de ensino que envolvem cidadãos, digamos, com uma faixa etária mais velha e só depois para os estudantes de faixas etárias mais novas. Portanto, a lógica do decreto presidencial é começar com o nível superior e o segundo nível do ensino secundário. Estamos a falar sempre de pessoas com mais de 14, 15 anos. Portanto, ensino superior e segundo ciclo do ensino secundário que prevê-se reinício da atividade letiva a partir do dia 13 de julho. Estamos a falar daqui a 45 dias. Quer dizer que as instituições competentes devem começar um percurso de preparação dos equipamentos e estabelecimentos de ensino considerando as regras básicas que estão definidas. Devem começar a reajustar o calendário académico bem como começar a definir como é que vamos conseguir garantir o funcionamento de certos equipamentos que apresentam um conjunto de dificuldades acrescidas. O segundo nível de entrada em funcionamento é para o primeiro ciclo do ensino secundário e para o ensino primário para os quais se prevê reinício da atividade a 27 de julho. Estamos a dizer daqui a mais ou menos 60 dias, 2 meses. Para esses equipamentos, então, começa um caminho para a preparação das condições mínimas necessárias para o reinício da atividade. Em todo caso, convém sempre referir a efetiva aplicação dessas medidas dito de outro modo, o efetivo reinício da atividade letiva está sempre dependente da avaliação da situação epidemiológica. Portanto, se chegarmos a 13 de julho e concluirmos que a situação epidemiológica não recomenda o retomar das aulas ou não foram preparadas as condições mínimas para que os estabelecimentos de ensino funcionem com o mínimo de segurança requerida não é determinado o reinício da atividade letiva. Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dando Almeida, a propósito do regresso às aulas, vou começar por ouvir Manuel Diogo, que é Presidente da Associação Angulana de Pais Encarregados de Educação Amigos da Criança. Estamos preparados para esse regresso às aulas? Muito boa noite. Os pais querem? Nesta altura nós estamos todos ansiosos. Ao respeito do que foi comunicado, estamos de braços abertos para o reinício das aulas. Independentemente do nosso condicionalismo, porque julgamos que de tudo o que foi dito é correto, é para o nosso benefício, mas é preciso vermos o condicionante. São as medidas que prevê a segurança dos nossos filhos. Julgamos que nesta altura nenhuma instituição de ensino fornece ou tem condições para albergar os nossos filhos nesta época da pandemia. Vimos que elas carecem de água potável, carecem de carteiras, uma série de condições que devem se levar em conta. É neste âmbito que nós achamos que, por bem, todo esforço é bem-vindo, porque sem o esforço não há condições mesmo para que as crianças regressam às aulas. O imperativo é o distanciamento entre alunos para isto regresso às aulas. Estamos preparados para isso? Bem, o distanciamento para nós não é grande reflexo. O grande reflexo são a água. A água. As escolas carecem de água potável, de tanques de conservação de água, é o fornecimento. A outra questão é o equipamento do Covid-19. As máscaras. Quem vai sustentá-los? Nós tivemos a paciência de fazer por média de alunos. Se, por exemplo, tivermos mil alunos numa determinada escola, é necessário esses equipamentos todos para as nossas crianças. quem irá se responsabilizar? Por outra, é preciso a barra de sabão, que é para a lavagem das mãos. Para as respostas todas, com quem é que a sua associação tem estado a dialogar? Nós saímos numa reunião há bem pouco tempo com a direção, com o gabinete provincial da educação de Luanda. Saímos numa reunião e vimos onde nós tivemos a delinear todas essas ações e todas essas responsabilidades. Uma delas, nós exigimos que os professores fossem os primeiros a irem nas instituições escolares. Só depois dos gestores escolares a ferirem as condições nas instituições escolares, então ali poderá haver uma anuência se, porventura, as crianças terão direito acesso às aulas ou não. Porque sem o gestor escolar terem anuência das condições dignas exigidas pelos pais, nenhuma criança terá acesso a essas instituições. Gabriel Boaventura, Diretor Nacional para o Ensino Geral, muito boa noite. Está tudo a posto? Estamos a trabalhar para que o novo normal no domínio do ensino comece mesmo a 13 de julho? Pelo menos esta a data indicativa. Está tudo a caminhar bem? Muito boa noite a Milcar. Muito boa noite aos estimados telespectadores. Efetivamente, nós já começamos a trabalhar. Temos estado a manter contactos semanalmente com os diretores dos gabinetes provinciais da educação que têm estado a dar informações sobre o trabalho que tem sido realizado no âmbito das comissões que foram criadas para o efeito. Nós temos ainda mais de 30 dias pela frente. Temos um universo de cerca de 1450 escolas que devem começar a funcionar na primeira fase. São estas escolas que nós vamos monitorar para assegurar que efetivamente as condições sejam criadas para o reinício das aulas. Estamos a falar de Luanda e para o resto do país? Não, estamos a falar tanto de Luanda quanto do resto do país. Luanda é a província mais complicada que detém o maior número de escolas. Já nas demais províncias as escolas variam entre 12, 18, 22 escolas. Aí o trabalho é mais facilitado. Mas temos estado a acompanhar a província de Luanda também e acreditamos que até o dia 13 de julho as condições venham a ser criadas para o reinício efetivo das aulas. O problema está no ensino público, não está naturalmente no ensino particular. Está no ensino público. Mesmo no ensino público nós esperamos que estas condições venham a ser criadas. Estamos a trabalhar o Ministério da Educação vai assegurar parte das condições. O Ministério da Educação não está a trabalhar sozinho. Estamos a trabalhar no âmbito da Comissão Interministerial a nível nacional e a nível das províncias das comissões multissetoriais que foram criadas para o efeito. Acreditamos que quando faltar uma semana para o reinício das aulas estejamos em condições de prestar uma informação que dê mais segurança que transmita mais segurança mais fiabilidade aos pais encarregados de educação e consequentemente a sua aderência a esta decisão tomada pelo governo. A ANEP doutora Maria do Carmo da Comissão Executiva da ANEP da Associação Nacional de Ensino Particular 13 de Julho é uma data indicativa é uma data de facto para o retorno às aulas no setor do ensino privado. Boa noite colegas boa noite aos espectadores a ANEP estamos preparados não é que fosse para arrancar daqui a uma semana estamos preparados e estamos a motivar os colegios de classe C que nos procurem porque encontramos parceiros que nos querem ajudar no sentido de fornecimento de materiais como termômetro álcool gelo desinfetante para os utensílios escolares estamos agora vamos reunir a próxima semana com os pais porque aludamos a formação de biossegurança temos esse projeto já onde vamos dar formação não só aos nossos professores ou aos membros das escolas como também aos pais para fazerem parte deste projeto de biossegurança vamos começar a reunir com os pais porque a nível dos alunos que vão agora começar a estudar dia 13 temos escolas de saúde e não só as escolas de saúde como as outras instituições temos pais médicos psicólogos sociológicos onde esses também poderão nos ajudar com alguma formação e estamos preparados mas o que mais inquieta os pais encarregados de educação o que mais inquieta eles querem que apresentemos a segurança porque ninguém quer tirar o seu filho de casa e ir para uma escola e a instituição não ter segurança e esta segurança nós podemos dizer que está garantida ainda hoje a ANEP começou já a distribuir 300 termômetros o álcool gel desinfetante para desinfetar as maçinetas as carteiras estamos com esse equipamento todo entregado às escolas não só a nível de Luanda como também a nível das províncias as províncias também vão receber nós vamos enviar também vamos nos deslocar para dar formação às províncias no que toca o projeto de biossegurança então nós estamos preparados e se tivermos que ajudar uma vez que somos parceiros do Estado e se tivermos que ajudar o Estado vamos ajudar a nível dos arredores onde nós estamos instituídos e em relação ao pagamento de propinas em relação ao pagamento de propinas é aquilo que nós dissemos eu acho que houve um mal entendido quando teve aqui o meu colega do departamento técnico nós não vamos mexer nas propinas as propinas vão se manter até dezembro porque não se pode mexer nas propinas os colégios vão agarrar isso que vocês disseram não foi o meu colega talvez o seu colega não ele depois ratificou nós não vamos mesmo com o desgaste que vamos ter com os prejuízos que vamos ter nós não vamos mexer nas propinas e nenhum colégio eu estou aqui e digo nenhum colégio está autorizado a mexer em propinas isso vai ser um prejuízo que nós vamos arrecadar nós membros gestores vão ter que arrecadar e a NEP estará a controlar se algum colégio mexer e quanto o valor dos 60% conforme foi dito cada colégio deve sentar com os pais encarregados de educação para chegarem no teto porque há os colégios que têm mais gastos aos colégios que não há aqueles colégios que estão na periferia que não tem possibilidade dos pais usarem a internet mas as escolas montaram um grupo que os pais recebem o material levam de volta os colégios corrigem as matérias e essas matérias vai ser como uma avaliação contínua para os alunos e não uma avaliação formativa e não uma avaliação somatória e mesmo com o início das aulas nós vamos continuar a dar as aulas online os alunos que estudarem de manhã vão receber a tarde os alunos da tarde passarão a receber de manhã porque nós não vamos mexer no nosso horário conforme o Estado vai fazer uma semana os alunos ficarem em casa e nós não vamos fazer os dois períodos porque por sermos mesmo privados e é isso que a ANEP está a controlar os colégios terão 20 alunos por sala com distancionamento nós vamos fiscalizar para ver se os distancionamentos estão a ser feitos sinalizando para evitar com que a empregada ou com que a vigilante mexa nas carteiras e depois não cumpra nós vamos pintar ou arranjar alto colante meter a nível das carteiras para marcar o distancionamento o ANEP vai custear ou os colégios vão custear as vetronas para os professores e alguns que não poderão adquirir as máscaras uma vez que eles estão há quatro meses muitos deles sem salários porque aqueles colégios de classe C que estão mesmo sem os pais pagarem propina uma vez que as aulas foram interrompidas há 27 de março e houve pais 70% da maioria dos pais não pagaram o mês de março e continuam não pagarem até agora então esses colégios o ANEP fez um contrato pedir uma carência ao Banco Econômico que o Banco Econômico cedeu estamos a trabalhar com o Banco Econômico para dar para fazer esse empréstimo esse financiamento aos colégios para pagar os professores e depois então os colégios pagarem esse financiamento com as propinas por isso no ensino particular nós estamos preparados para arrancar um diatrice ainda bem Jordan Coelho e a vice-presidente da ADICA Associação Angolana de Defesa do Consumidor muitas reclamações nesta altura em relação ao pagamento de propinas boa noite apresado afinal deve-se não pagar na realidade existem vários condicionalismos para o pagamento das propinas se uma instituição vamos por partes os pais encarregados de educação que não querem pagar a propina de março os pais encarregados de educação que não querem pagar a propina de março em primeira instância devem ter em linha de conta o seguinte quando é que as aulas paralisaram os pais devem ter isso em linha de conta e a ADICA inclusive incentivou que os pais em relação ao mês de março deviam pagar nós incentivamos que deviam ser pagos a propina do mês de março o que era de facto a nossa inquietação a nossa inquietação era pelo facto de que o decreto conjunto aparece com insuficiências interpretativas em primeira instância o decreto conjunto faz referência de que as instituições de ensino deviam cobrar até 60% ao fazer essa parametrização de até 60% não houve qualquer outro parâmetro que dizia quem deve cobrar até 60% logo a maior parte dos colégios de quem nós estamos a receber reclamações estão a cobrar 60% então um colégio que não está a ministrar aulas online não está nem tem vídeo-aulas apenas os encarregados recebem conteúdos que vão trabalhando com os educandos e alguns até chegam a não receber o beneplácito da correção qual é o percentual que deve ser pago se quem está a ministrar vídeo-aulas e aulas online cobra 60% quem dá conteúdos e nem sequer às vezes faz correção quanto é que deve cobrar o decreto aparece com uma insuficiência neste particular esta é uma das inquietações o outro aspecto é a própria fiscalização a fiscalização tem mostrado déficit significativo um bom número há colégios por exemplo que os encarregados pagaram fevereiro e pagaram março e até este momento não pagaram os professores qual tem sido o trabalho do MAPTES na fiscalização faça essas instituições faça esses elementos a representante da ANEP disse que agora houve um solicitou ajuda do banco econômico mas isso certamente vai cobrir alguns colégios que façam parte da ANEP são todos os colégios mesmo aquele que não está inserido na ANEP nós estamos a convidar para eles contactarem a ANEP porque o grande problema que faz é que a ANEP aparece e defende todos os colégios há colégios que até muitas vezes só procuram a ANEP quando são notificados nós estamos a chamar esses colégios eles que não se acaem que não fiquem retraídos que contactem a ANEP porque a ANEP está para ajudar mesmo aqueles que não são membro nós estamos preparados para ajudar esses colégios eles têm que vir o encontro da ANEP porque há colégios que estão em zonas com muitas dificuldades de acesso e às vezes não conhecemos então por isso é que agora estamos a fazer um trabalho a ANEP para conseguirmos identificar esses colégios pois como dizia este é um dos elementos que nós consideramos como das preocupações principais que é o fato também dos colégios terem recebido o pagamento das propinas do mês de fevereiro e o mês de março porque alguns encarregados pagaram mesmo quando não havia a situação da pandemia sempre há algum encarregado que não vai pagar por alguma insuficiência o que quer dizer que isto não é novo certamente que o quadro poder-se até era agravado mas a questão que se coloca é porque é que os colégios não estão a pagar as propinas não estão a pagar os salários dos professores se receberam as propinas referentes ao mês de fevereiro e de março essa é uma das questões o outro aspecto é a questão relativamente porque tem de se chegar a uma plataforma de entendimento a questão relativamente à avaliação a de que no pretérito mês de abril deu a entrada de uma petição inicial ao tribunal supremo onde faz referência das insuficiências que esse decreto traz são visados o Ministério do Ensino Superior o Ministério da Educação e o Ministério das Finanças por conta deste decreto que provocou enormes situações anómalas passo o termo em que os encarregados viram-se na obrigatoriedade de fazer o pagamento das propinas mesmo quando alguns colégios não fazem nada por merecer este é um dos aspectos se não há a prestação de serviços paga-se o que não se indicia aqui um enriquecimento sem causa quando uma instituição recebe dinheiro de um trabalho que não está a ser executado para aquelas instituições que estão a fazer um trabalho bom nós certamente que temos de nos compactuar com elas e temos de incentivá-las para aquelas que não estão a fazer não vão merecer o nosso alvitre porque na realidade vai ser um prejuízo para os encarregados de educação na realidade vai ser um enriquecimento sem causa no final do ano letivo que avaliação é que vamos fazer qual será efetivamente a avaliação que se vai fazer do proveito quando são os encarregados de educação que basicamente estão a ministrar as aulas dos conteúdos que estão a ser recebidos a avaliação por si só nós na nossa petição inicial que foi entregue ao Tribunal Supremo fazemos referência de que no nosso ponto de vista as avaliações deviam contar a partir do momento que as aulas retomassem que os alunos fossem avaliados em salas de aula e não pelos conteúdos que estão a ser dispensados aos encarregados de educação há uma outra coisa que nos inquieta relativamente ao início das aulas a Constituição da República no seu artigo trigésimo é perentória o bem-vido aparece como um bem supremo e nós temos de fazer tudo para preservá-lo nós temos de ter o exemplo que outras realidades com um sistema de saúde e outras condições vamos lá dar o exemplo da África do Sul vamos dar o exemplo por exemplo o retorno das aulas em França teve os problemas que teve Israel teve agora os problemas que teve mais de 400 pessoas será que há nós temos por exemplo condições que esta é uma nossa propositura para se fazer a testagem à comunidade estudantil temos condições para antes do reinício das aulas submeter aos alunos toda a comunidade estudantil a uma testagem se temos essas condições isso iria fazer com que os encarregados de educação sentissem uma alufada de ar de segurança o outro aspecto que também pensamos ser relevante é o problema do distanciamento social relativamente aos petizes será o nosso maior calcanhar daqueles porque as crianças são muito emotivas elas são muito emotivas o controle em sala de aula certamente que poderá correr bem mas o controle fora das salas no intervalo poderá constituir um elemento as crianças podem correr o risco de partilhar a água de partilhar não sei o que ela leva para o lanche é um debate podemos falar exatamente senhor Jornal é assim deixa-me só lhe dizer uma coisa não podemos comparar nossa situação epidemiológica com França sim não podemos deixa-me só falar eu queria só terminar não podemos por conta daquilo que a senhora ministra da educação iniciou depois dali talvez pudesse não podemos comparar a nossa situação epidemiológica de Angola com nenhum país nós não somos iguais e se reparar bem no mapa todos os dias que tem passado o mapa tem que reparar qual é a nossa situação epidemiológica não é por isso é que o camada secretário de estado e por isso é que o executivo reuniu e disse bem vamos começar com as universidades e vamos começar com o segundo círculo esse trabalho que nós vamos fazer com as universidades com o segundo círculo será o espelho para ver se estamos ou não preparados para vamos dar o pontapé de saída e vamos ver vamos apostar vamos confiar em nós nós temos que fazer a diferença não sei se acompanhou que a senhora ministra da educação eu acompanho eu acompanho a cerca sanitária em Luanda vai continuar isso nós já sabíamos por conta do facto de que Luanda continua a inspirar muitos cuidados o que quer dizer que as autoridades médicas por si só elas mantêm a devida cautela em relação a essas mas deixe-me só ouvir o diretor nacional para saber se isso está a ser a cautelar o distanciamento físico está a ser a cautelar eu queria chamar a atenção para uma situação que nós não deveríamos perder de vista tem estado a dizer que a covid-19 começou na China em 2019 mas nós não sabemos quando é que vai terminar por isso é importante que nós nos preocupemos para aprendermos a lidar com ela pode demorar 7, 5, 10 anos 3 anos se nós não aprendemos a lidar com ela então vamos ficar 10 anos sem escolarização temos que prestar atenção ao número de crianças que está fora do sistema de ensino temos que prestar atenção ao número de crianças que num ato da matrícula no presente ano letivo não tinha completado ainda os 6 anos não podia matricular-se mas que no próximo ano deve entrar por isso temos que ver este problema como um todo e ao mesmo tempo as suas partes para tal o melhor que nós podemos fazer não é não antecipar os problemas vamos esperar que o dia 13 chegue vamos esperar pela avaliação que a comissão interministerial vai fazer sobre a situação epidemiológica e aí todos nós encarregados de educação professores vamos procurar encontrar uma saída para este problema porque nós não vamos ganhar nada pensando que a situação deve continuar como está vamos esperar que o dia chegue esperar a avaliação que será feita e depois tomar uma decisão naturalmente não convém de nenhuma maneira de maneira nenhuma ao Estado expor a população estudantil ao risco se o risco for iminente com certeza será o Estado a dizer olha não haverá aulas por enquanto vamos reavaliar e definir a data exata para o início das aulas mas também o decreto do seu secretário de Estado ele definiu bem não há cantinas não há situação de cantinas quer dizer que nós gestores escolares os gestores escolares os diretores tem que estar preparados estamos a nos preparar o aumento de vigilantes nas escolas o aumento de pessoal para controlar os nossos alunos sabemos que os alunos não podem ir para o intervalo e se forem para o intervalo saem cinco crianças o vigilante vai controlar voltam a entrar as outras quando a criança tiver que ir para o quarto de banho terá que acompanhá-los mas vamos primeiro deixar a primeira fase se na primeira fase houver erros aí sim eu tenho fé que não vai haver erros vamos trabalhar para a proteção dos erros temos quatro mil ou cinco mil escolas é possível que quinhentas escolas não estejam à qualidade das outras é possível que falta alguma coisinha mas nós estamos aqui e eu tenho fé como angolano e porque quero ajudar o Estado e queremos o bem para o nosso povo porque também nos interessa ter alunos saudáveis porque se nós não preparamos as instituições o que é que vai acontecer nós também seremos contaminados e neste momento o grande problema que temos o grande problema sabe qual é o senhor Jordão e que estamos a lutar e temos estado a negociar com a Toyota é a Toyota nos ceder transporte escolar para nós temos garantia que pegamos o menino em casa para evitar muitos deles apanhem os taxos no país todo não estamos a falar pelo menos a NEP está a trabalhar a nível do país a nível nacional está a falar isso para o setor privado não sabemos como é que está no setor público se também haverá condições para o transporte outra vez o senhor Manuel Diogo em relação ao trabalho que deve ser feito de sensibilização para que os pais encarregados de educação compreendam que este novo normal poderá levar muito mais tempo mesmo a vez como disse o doutor Gabriel Boaventura portanto nós não sabemos quando é que esta pandemia vai acabar portanto temos que nos habituar a viver digamos nas condições em que vivemos neste momento o trabalho é que vocês estão a fazer junto dos pais encarregados doutores amigos da criança bem por nossa parte julgamos que as medidas que o governo achou reiniciar as aulas é bem-vindo porque da vez passada nós frisamos o exemplo em menos tempos temos estado a verificar em todas as instituições condições de acolhimento condições de prevenção em 30 dias todos nós engajados podemos criar condições suficientes para que as nossas crianças regressem às aulas o que a nossa preocupação vem do déficit do déficit anterior que as instituições escolares têm estado a sustentar qual é o déficit nós não temos escolas orçamentadas todas elas dependem de uma cota de uma cota simbólica dentro dos governos provinciais municipais isto é que nós queremos que enquanto durar essa pandemia possa limar as arestas e haja condições dignas porque os gestores escolares aclamam por valores eles querem sentir-se potenciais essenciais porque vejamos o gestor escolar não vai ter que esperar que a administração comunal o leve água ou compre a barra de sabão mas ele por sua iniciativa tem valores ele vai atrás desses meios e coloca é da razão que torna a repetir nós só estaremos em condições se os gestores escolares eles sozinhos aferirem a realidade das suas instituições aquelas instituições onde os gestores escolares puderem prestar as melhores informações de segurança para nossos filhos nós estaremos de braços abertos enviá-los para terem aulas não só nós não estamos preocupados com criança em casa a criança fora do sistema do ensino porque nós não vemos nenhum propósito que o governo tem com os nossos filhos o ensino em Angola é uma questão de esforço de pais encarregados de educação o governo não tem nenhum propósito com nossos filhos então não é o governo que tem que vir para sacrificar os nossos filhos mas sim todos nós juntos vamos criar as melhores condições para os nossos filhos regressam às aulas e terem o aproveitamento que nós todos esperamos por outra não há necessidade de corrermos com as aulas nem há necessidade de pedirmos isto e aquilo mas o importante é aquilo que a nossa que a nossa senhora disse nós estamos interessados com a saúde dos nossos filhos os nossos filhos se irem para as instituições escolares e tudo acontecer nós as famílias também seremos capazes de fazer de estarmos contaminados então isto é uma luta terrível e é uma luta que todos nós temos que estar mergulhados e não é estarmos aceitar de ânimo leve de que tudo vai acontecer tudo podemos abrir tudo podemos não senhor isto é uma coisa séria esta é uma pandemia que veio para dizimar o mundo e nós temos que estar preparados e além de mais o nosso país está num continente mais fragilizado Angola não tem nenhum potencial para se defender em caso de situações mais relevantes então nós temos que estar preparados a nossa preparação é o que? estar em casa vamos estar em casa agora para o outro há reclamações daquelas instituições de que os professores não têm nenhuma remuneração porque os pais não pagaram os 60% é lógico já foi dito e estamos constantemente a repetir aqueles aqueles professores que não têm os seus salários pagos de abril até o momento eles aguardem a qualquer momento eles vão ter os seus salários porque os pais só irão pagar os 60% na altura que reiniciar as aulas não há nenhum pai capaz de pagar os meses atrás enquanto não reiniciarem as aulas para as crianças mas diz-me só em relação às propinas é que há colégios que estão a exigir os 3 meses há colégios que estão a exigir 3 meses em 2017 nós levamos o colégio angolano de talatona a tribunal por esta razão e outros colégios que a memória não me vem agora por esta prática considerada iníqua é ilegal cobrar 3 mensalidades nós já temos um sistema de cobrança anormal que é pagar a propina até dia 10 pagamento antecipado sob pena de se lhe fazer uma multa anormal que vão além dos 10% quando a lei 15.03 de 22 de julho aprovou no seu artigo 17º parágrafo único segundo de que o atraso de pagamento de propinas até o seu termo no final do mês a multa são de 2% nenhum colégio em Angola cobra 2% todo mundo cobra uma multa anormal e infelizmente mesmo a DIC tem autuado por isso é que alguns colégios foram levados a tribunal quer o Ministério do Ensino Superior também teve conhecimento disso as universidades também levamos algumas universidades a tribunal por conta disso até hoje no caso do Cato levado a tribunal qual foi a sentença? bom qual foi a sentença? resultou em mais vozes do que nozes a montanha parei um rato infelizmente e essa prática anormal continua e dou-lhe um outro exemplo eu não tenho a obrigatoriedade de pagar o colégio do meu filho no dia 10 no seu termo eu devo pagar no dia 30 mas todos os colégios cobram assim e cobram multa por não se pagar de forma antecipada é uma anormalidade o Ministério da Educação também nas reuniões que tivemos colocamos isso o Ministério do Ensino Superior também tem conhecimento disso e este elemento continua a outra coisa mais grave dentro disso é o facto de que se alguém tiver atraso de propinas o encarregado vai receber o seu filho mandado ir para casa provocando um constrangimento psicoemocional à criança que não se lhe permitiu assistir aulas por não ter pago propinas antecipadas qual será as condições psicoemocional para a aprendizagem dessa criança quando isto até costuma servir como causa para bullying não se costuma olhar para este pormenor que nós reiteradamente fizemos por isso o pagamento das propinas por parte dos encarregados de educação aqueles que não receberam os salários porque os encarregados não pagaram os colégios as universidades são instituições com fins lucrativos a lei das sociedades comerciais diz que quando você fizer os seus lucros tem de ter a reserva ao longo desses anos colégios que têm muitos anos dizem que não têm dinheiro para pagar não têm reservas têm que necessariamente dizer que os encarregados não pagaram a gestão não é chapa ganha chapa gasta não é as reservas onde é que foram além da partilha entre os sócios na segunda parte vamos fazer aqui um curto intervalo quero ouvir depois da doutora Maria do Carmo responder porque há aqui uma pergunta que se impõe de facto porque é que exige um pagamento da propina até o dia 10 cada mês ao invés do dia 30 não sai daí um curto intervalo estamos a falar do regresso às aulas em tempo de covid-19 pois estamos de volta nunca o estado gastara tanto dinheiro para travar esta pandemia o estado já gastou 43 mil milhões de quanzas durante este período em que vigora a pandemia da covid-19 e estes números foram apresentados hoje pelo executivo no parlamento estamos aqui a falar portanto do regresso às aulas e o novo normal e como foi aqui sublinhado deveríamos nos habituar porque não sabemos quando que esta pandemia vai terminar estamos a criar condições para o regresso às aulas nos diferentes níveis de ensino e vamos começar já no próximo dia 13 de julho os primeiros serão os do ciclo do ensino secundário e também do ensino universitário que devem retomar as aulas no próximo dia 13 de julho mas a preocupação tem sido também no ensino fundamental e por isso estamos aqui com a ANEP com o vice-presidente da ADIC com a Associação Angulana de Pais Encarregados de Educação Amigos da Criança e também com o Diretor Nacional para o Ensino Geral promessa feita no sentido de a doutora Maria do Carmo agora responder as inquietações da ADIC uma vez que a ADIC sobrinha aqui que não há nenhum normativo que exige que os encarregados de educação os pais enfim tutores paguem a propina dos seus filhos até ao dia 10 senhor Jordão eu volto a olhar tem razão ou não tem razão? não tem razão eu sei que é um contrato que é celebrado não tem razão e eu quero pedir nós viemos para aqui para o debate de regresso às aulas e este assunto eu acho que vocês devem não é pertinente? não é pertinente mas eu não sou a pessoa indicada o gabinete jurídico da ANEP tem a pessoa indicada para responder por isso e ele está em altura com as leis com base fundamentais desses aspectos mas esta não é uma preocupação da ADIC é uma preocupação de quem paga a propina dos seus educandos não mas o pai o pai quando faz a matrícula quando vai ao colégio ele tem um formulário que lhe é dado e se o pai ao ler concorda com o que está no formulário concorda com o contrato que o pagamento é antecipado é igual como a Idel a Idel agora meteu os contadores primeiro pagamos e depois consumimos o colégio por uma questão de prevenção e porque sabemos que há muitos pais mesmo com esse sistema eu posso lhe dizer eu sou gestora de uma instituição nós temos certificados porque deixamos os alunos estudarem e temos certificados que estão conosco há três anos não vão buscar às vezes vão buscar a última da hora porque tem necessidade de emprego porque agora houve concurso público e as pessoas estavam aflitas precisavam das carteiras precisavam dos certificados eu senhor senhor vamos só já vou dar a palavra vamos só vamos só falar de regresso às aulas eu que nos trouxe nós vamos nós vamos é o que o senhor jordão disse e o senhor dos encarregados do pai da comissão disse que a maioria dos pais pensam estão com temem quando o letivo não arranca estão com muitas dúvidas têm muitas inquietações então 70% desses pais preferem pagar só quando as aulas arrancarem e aquilo que eu disse e volto a dizer à mesa se nós todos nos unirmos nós vamos fazer uma boa coisa pais gestores todo mundo unir-se o regresso às aulas vamos ter lucro irá acontecer sim senhor eu tenho certeza disso e vamos fazer vamos dar voto de confiança ao estado que o estado pressiona a nova a ministra nova conhece bem a casa com a ajuda da de muitos de nós com os parceiros vamos ajudar com que o estado também consiga recuperar eu sei que não devemos salvar o ano letivo a qualquer preço não estou a dizer isso primeiro vamos garantir as condições e quando isso acontecer nós vamos convidar TV Zimbo as outras instituições para irem visitar as escolas porque é possível que se a escola não tiver condições e com o sistema de três turnos consigam passar os alunos para uma outra escola porque há instituições privadas que muitas delas também têm muitas salas e que no período da tarde têm espaços que no período da tarde não utilizam essas salas o estado pode negociar com essas escolas privadas para permitir com que esses alunos por excesso vão para essas escolas mas professora vamos voltar à questão da propina que me parece ser muito importante em período de exceção não se pode abrir uma exceção para o pagamento da propina até o dia 30 de cada mês independentemente do contrato que é celebrado não isso faz-se aqueles pais que não têm condições de pagar a propina até dia 10 o pai escreve para o colégio ou mesmo no alto da matrícula o pai apresenta a sua declaração ou se não tiver declaração trabalha por conta própria o pai já vai apresentar essas condições vai dizer olha eu não estou em condições de fazer o pagamento no dia 10 mas faço no dia 30 e há colégios que concordam sim senhora pode não ser a 90% mas em 10% de colégios concorda-se então se ele é meu ele vai ser meu educado aluno está na minha responsabilidade o pai gostou da instituição apostou na instituição por que não recebê-lo para trabalhar conosco mas aí está empresário quando coloca essa questão de se pagar em período de exceção dia 30 dia 30 não é período de exceção é regra pagar no dia 30 não é período de exceção é a regra a exceção a exceção anormal é pagar antecipadamente esse é que é o aspecto que deve ser não existe nenhum normativo não existe nenhum normativo porque as leis querem as cláusulas gerais dos contratos infelizmente a maior parte dos contratos dos colégios quando elaboram seus contratos os nossos colegas juristas parece que não vêm para a cláusula geral dos contratos e nem para a lei 15 e nem vão para o código civil onde os contratos com as suas obrigações nos contratos sinalagmáticos em que as partes têm diversas obrigações deve-se colocar mesmo que o encarregado de educação assine aquele contrato por ser por existirem causas anormais diz o artigo 15º da lei 15 barra 03 esta cláusula faz com que por si só este quesito anormal deixa de ser considerado como sendo normal ainda que o encarregado assine o que prevalece é a lei então o Estado também está a falhar o Estado está a falhar sabe por que a Edeu está a falhar também sabe por que agora a Edeu também é pré-pago primeiro consumimos primeiro pagamos e depois estamos a consumir leva efetivamente a sua recarga só para terminar só para terminar para todos os efeitos é importante que se parametrize isso e aqui uma cumplicidade do Ministério da Educação já vai sair uma normativa do Ministério das Finanças a regularizar as propriedades então isso já vai ficar interno dos colégios com anomalias legais nós indagamos a autoridade de preço que nunca se pronunciou ainda este ano nos indagamos até hoje são passados cerca de três meses o Ministério das Finanças não respondeu o nosso ofício relativamente a essas questões entretanto nós estamos numa situação em que o que é normal é que nem as pessoas que passaram a ter o hábito de cobrar 10% sobretudo os colégios colocaram o dia 10 passou a ser um hábito é um costume não é legal mas é um costume assim hoje temos uma lei que já determina o que é que se deve pagar num serviço de comissão outrora não existia mas a lei as leis que vigoram hoje dizem assim que eu não tenho que pagar as propinas agora tem de ser no seu termo certo Manuel Dio? bem para nós esse assunto julgamos ser pertinente mas é óbvio e acreditamos que deve vir à tona porque quem sofre somos nós pais encarregados de educação com os nossos bolsos mas é sim e é o que tem acontecido cada pai em sociedade como a nossa é livre e é de espontânea vontade escolher a instituição escolar particular para enquadrar o seu filho e é livre de aceitar todas as condições que lhe foram colocadas para a continuidade dos estudos do seu filho nós nós nos nossos encontros com a NEP temos tido cuidado de dizer na altura das matrículas agradecemos que anunciem todas as vossas condições aos pais encarregados de educação e assim o tem feito então não vemos não vemos problema nenhum nenhum mesmo em relação ao pagamento em relação às datas de pagamento o que nós defendemos e continuamos a defender é que neste período complexo os pais só devem pagar os 60% para colmatar o déficit financeiro que as instituições privadas têm para a remuneração dos seus professores por outra os pais encarregados de educação só poderão fazer tão logo que reiniciar as aulas suponhamos que as coisas não corram de forma como nós estamos a pretender ali os pais não não terão que pagar nada não terão mesmo que pagar nada porque não haverá aulas para os nossos filhos por outra eu acredito e dou voto ao ensino particular porque nesta altura eu tive a oportunidade de visitar algumas instituições eles já estão avançados com medidas cautelosas para a pandemia conforme ela disse já tem os autocarros já tem certos contratos com a Toyota devido aos meios de transporte eu acredito porque tive acesso a várias visitas que eu fiz e concordo a nossa equitação vai para as escolas do ensino público quer as universidades quer o ensino secundário ali é onde está o calcanhar da questão nós queremos que as instituições tenham as condições suficientes para acolher os nossos filhos dura o tempo que durar mas as crianças só regressam as aulas com condições dignas aceitáveis pelo Ministério da Saúde enquanto isso não for aferido nós teremos que meter as nossas crianças em casas bem o Ministério da Educação tem estado a trabalhar conosco e nós estamos certos que durante os 45 dias há condições de fazer tudo com que as escolas possam ter as exigências que os pais têm nós na vez passada anunciamos e vimos o potencial e a distribuição financeira pelos governos provinciais não vemos o porquê eles não direcionarem estas verbas nas escolas agora o que nós queremos é que os diretores de gabinetes provinciais da educação os gestores escolares tenham que estar de olho clínico para dar as melhores informações como estão como estão as condições dentro das suas escolas para nós também podermos motivar os demais pais encarregados de educação a aceitarem o regresso às aulas dos seus filhos tem a palavra Gabriel Boventura o grande problema está mesmo no ensino público sim o grande problema está no ensino público eu não quero falar sobre o transporte uma vez que existe uma comissão interministerial da qual faz parte o ministério dos transportes devo acreditar que estão a ser tomadas todas as medidas para assegurar um transporte através do qual as crianças possam deslocar sua escola em segurança portanto eu não queria falar sobre segurança sobre transporte o senhor Diogo falou também sobre a distribuição de finanças das províncias este é o outro aspecto que sobre o qual não me vou depursar há aspectos de natureza jurídica que também foram levantados o ministério da educação conta com um gabinete jurídico oportunamente um técnico poderá se fazer presente para responder aquelas questões que eu hoje não vou poder responder eu queria dizer apenas que o ministério o ministério da educação para fazer face à covid-19 a pandemia da covid-19 elaborou um plano de contingência que contou com o apoio técnico de duas organizações internacionais nomeadamente o unicef e o banco mundial no âmbito deste plano de contingência está previsto o apoio psicopedagógico às famílias este apoio psicopedagógico vai consubstanciar-se entre outras na elaboração de materiais como cartilhas cartazes folhetos que os pais encarregados de educação terão acesso para aprenderem como lidar com as crianças com os membros da família em tempo de covid já que temos certeza que esta situação por si só é causadora de um nível de estresse muito elevado que poderá de alguma forma interferir na gestão do processo que começa em casa e deve terminar nas salas de aulas quero também aproveitar esta oportunidade para dizer que o sucesso do ano letivo 2020 não deve ser visto como sucesso do ministério da educação não deve ser visto como sucesso do governo de uma maneira geral mas deve ser visto fundamentalmente como um sucesso como um mérito dos pais encarregados de educação por essa razão é que mais uma vez faça um apelo mas para o que nós ouvimos aqui professor os pais encarregados não querem levar os filhos à escola bem os pais encarregados de educação talvez tenham motivos para nessa altura não quererem levar os seus filhos à escola é que ninguém está preparado para essa condição mas no domínio do ensino público nós estamos muito atrasados nós não fizemos ao longo dos anos aquilo que devíamos ter feito para termos uma boa escola pública até porque há outros países africanos é claro com geografias diferenciadas mas que recuaram digamos nas suas posições mas é preciso também não acha que é arriscado nós nessas condições em que nós temos o ensino público metermos as crianças na escola pode de certo modo ser arriscado mas acho que devíamos esperar pelas condições que vão ser criadas para o reinício das aulas mas há essa garantia está tudo a ser acautelado que garantias é que há que condições é que estão a ser preparadas estão a ser preparadas quem está a apoiar neste regresso ao novo normal das aulas primeiro é isso que os pais querem saber não, não, não os pais devem perceber que existe uma comissão interministerial que está a trabalhar para isso o Ministério da Educação tem estado a desdobrar-se também a conseguir alguns apoios para participar na distribuição de materiais para garantir as condições de biossegurança como já disse no início vamos aguardar quero convidar os pais encarregados de educação para irem visitando as escolas e acompanhar o movimento que cada uma faz para assegurar que até o dia 13 de julho as condições sejam criadas nós temos com frequência dito que não nos organizamos ao longo de 20 anos mas eu devo dizer que todas as escolas que o governo construiu e as pôs ao serviço das comunidades tinham condições para começar todas as condições temos que admitir também que nós os pais encarregados de educação não nos organizamos o suficiente para podermos manter aquilo que nós recebemos bem feito nós temos consciência do caráter inquisitivo das crianças as crianças são curiosas tendem a querer saber como funciona uma torneira que as vezes apartem mas é um pergunto quantos encarregados as máscaras com o colega quantos encarregados de educação vão as escolas onde estudam os seus filhos para saber que necessidade há que ultrapassa as capacidades da escola porque se o Estado gasta dinheiros e dinheiros para construir escolas é digno que os beneficiários direitos que são as famílias se preocupem para mantê-las porque do contrário nós não vamos conseguir avançar na rede escolar de modo a garantir a escolaridade para todos aqueles que precisam porque hoje o Estado vai gastar dinheiro para construir uma escola e dois anos depois tem que gastar dinheiro para repor aquilo que as nossas crianças nas suas brincadeiras estragaram não deveria ser assim há também o problema da própria manutenção das escolas a própria manutenção das escolas que é um outro déficit mas para ver uma manutenção dentro de uma instituição escolar é aquilo que eu volto a repetir a escola tem que estar orçamentada a escola não pode não pode depender de uma oferta de pais encarregados de educação tão logo que a escola é apresentada à comunidade ela deve ser equipada e o primeiro equipamento é o orçamento o gestor escolar eu me tenho perguntado várias vezes e nos nossos diálogos com alguns gestores escolares eu tenho feito certas perguntas porque que o senhor aceita gerir uma escola que não tem orçamento senhor presidente porque está a contar com esforço de pais encarregados de educação isto não pode continuar isto tem sido um mal vicioso que tornou é aquilo que o nosso defensor diz é anormal e tornou-se normal o que que os pais têm dado bem ao longo dos anos boa pergunta ao longo dos anos julgamos e temos consciência de que todas as escolas sempre foram sustentadas pela ajuda e apoio de pais encarregados de educação isto é que tem que acabar isto é que tem que acabar nós temos que ter escolas orçamentadas seja um orçamento ínfimo ou suficiente mas ela tem que sobreviver com o orçamento geral do estado o gestor escolar vai para ali e tem que encontrar dinheiro é com dinheiro que se faz algo não esperar que os pais encarregados de educação façam a participação que são contribuições que cada gestor escolar é capaz de determinar o seu valor no nosso último encontro com o gabinete provincial de educação focalizamos nesse aspecto as escolas não podem continuar a exigir que os pais encarregados de educação façam contribuições de valores valores não determinados por ofícios o ministério de educação não é capaz de determinar um ofício e dizer a escola A B o valor é este da contribuição ou participação dos pais os gabinetes provinciais menos não têm competência de o fazer e nós por necessidade de vermos os nossos filhos a serem educados a frequentar uma escola temos que reembolsar o valor que o gestor escolar nos exige este hábito tem que acabar tem que acabar nós temos escolas novas a serem construídas é bem possível que no próximo ano letivo comecem a receber as nossas crianças vamos consultar se esta escola está orçamentada nós temos que ter o hábito de orçamentar toda e qualquer escola doutora Gabriel Boaventura tem razão o desejável é que todas as escolas fossem orçamentadas mas a distância entre o ideal e o real é muito grande nós às vezes exigimos tanto o Estado que nos esquecemos que somos chefes de micro-Estados as nossas casas o Estado não se deve demitir das suas responsabilidades não o Estado demitir-se ia das suas responsabilidades se não construísse as escolas o Estado constrói as escolas e nós não imaginamos o esforço que o Estado faz para construir escolas construir e gerir por exemplo eu não estou de acordo que uma escola receba uma dotação orçamental todos os meses mas gaste metade desta dotação orçamental por exemplo a repor aquilo que se estraga não estou de acordo para mim seria um estágio desejável se os pais encarregados de educação se organizassem para serem eles mesmos os gestores dos fundos que eles contribuem em benefício da escola não é de lei pais encarregados de educação contribuírem dinheiros para que as escolas façam a gestão os pais encarregados de educação podem entrar em acordo contribuir um montante para manter a escola de tal modo que não falta aquilo que a escola eventualmente não possa segurar não seria nada mal porque se nós formos avaliar a comparar o que um pai ou encarregado de educação pode gastar durante o ciclo de formação do seu filho e o montante que o governo investe para a construção das escolas a diferença é muito grande mas sai dos nossos impostos deveríamos tomar consciência mas esse dinheiro que o Estado ganha é um resultado do pagamento dos nossos impostos é preciso ter isso em linha de conta é a canalização dos impostos do cidadão que o Estado naquilo que é a sua justiça distributiva dentro das prioridades vocacionadas para o efeito o Estado vai receber esses impostos e outros mais para dizer x% deste imposto vai ser para construir a escola mas somos nós os cidadãos que fazemos a nossa contribuição ou seja o Estado na realidade depois que aparece com seu gestor o governo não é um ente que produz riquezas de por si e tira por seu bolso para o fazer daí que o Estado nem aparece a fazer um esforço mas aparece a fazer um empenho de gestão para que tenha resultado explosivo à altura daquilo que são as necessidades do cidadão e as exigências do Estado no ser todo não é por isso quando os encarregados de educação fazem esse tipo de contribuição no fundo no fundo é como se tivessem continuar a fazer uma contribuição que eles nem sequer depois têm um relatório financeiro de como é que esse valor foi gasto mas eu gostava é de voltar a nos ater aqui num elemento relativamente ao regresso às aulas gostava de voltar aqui eu sentiria segurança se ao longo desse processo em que se está a verificar a pandemia a covid-19 as informações não fossem simplesmente relativamente àquilo que é a situação de quem recuperou de quantas pessoas mais estão infestadas ou de os hospitais que foram feitos é necessário que dentro da comissão interministerial tenham lá pessoas vocacionadas para o efeito que nos transmitam melhor segurança como encarregados de educação para dizer que dos estudos que nós estamos fazendo até agora chegamos à conclusão que se até o mês de junho por exemplo de julho que vai-se regressar às aulas para o ensino superior no dia 13 tivemos um número de casos até YX e ali iríamos colocar o mesmo condicionalismo que o chefe da casa civil da presidência da república Dão de Almeida fez a oferência é que se as condições relativamente à pandemia se controlar se se manter estável o regresso às aulas vai ser uma realidade caso não não deverá ser foi cauteloso nesse aspecto nós gostávamos que nesse período o ministério da educação mostrasse nos elementos probatórios para dizer que os estudos epidemiológicos indicaram que ao regressar às aulas nas condições em que a pandemia está a probabilidade de uma criança ficar infectada é de 0,6% dentro da escola por exemplo se a escola tiver essa aquelas condições se tiver por exemplo uma turma de 20 alunos quantas vigilantes serão necessárias para controlá-los esse é o aspecto nós não podemos olhar por parte do Estado para a normalização da situação é verdade que o Estado tem essa vontade mas é necessário que garanta que nos garanta aqui esta segurada por parte das instituições do ensino privado todos os esforços que estão a fazer vocacionado para tal é louvável mas é importante dizer o seguinte a nossa visão não pode ser mais mercantilística do que de segurança é isso que precisamos ter ali a de conta quem quer ganhar dinheiro nessa altura quem quer ganhar dinheiro os colégios são instituições com fins lucrativos e nesse momento estão a fazer contas daquilo que estão a deixar de ganhar são instituições que têm de produzir rendimentos e pode ter certeza vai falar depois nós vamos ganhar dinheiro agora vamos para um curto intervalo temos compromissos comerciais já voltamos estamos a falar do regresso às aulas em tempo de Covid-19 não sai daí vamos para um curto intervalo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esses vão se juntar a nós Para darmos formação É aquilo que eu já disse Vamos até as províncias da formação de biossegurança Este ano 2020 É um ano para esquecer Os colégios não terão lucros Vamos sim nos preparar Uma vez que É aquilo que a nossa ministra disse Não sabemos para quando termina o Covid Então vamos preparar todas as condições Para termos as nossas instituições Preparadas para os próximos anos E isso requer investimento Se requer investimento Quer dizer que não vamos tirar um lucro Num dia ou em dois dias E ninguém faz o negócio para não ter lucro Mas o problema do ensino particular Não é só lucro Nós temos muito bons exemplos De bons alunos Que saíram do ensino particular E hoje são grandes profissionais Não vamos estar aqui a dizer Conforme o senhor Jordan Quero afirmar aqui Que nós só estamos a trabalhar Para fins lucrativos Não Nós estamos a trabalhar Já fizemos um cálculo De quanto é que vão gastar Para só com equipamento De e-segurança Depende muito da oferta Que já tivemos com uma empresa Que o material é ligeiramente mais caro Nós recomendamos um estudo A própria ANEP Que nos dá resultados Entre 3 a 21 milhões de coisas E já estamos Já tivemos mais duas ofertas Que já baixou o custo Mais um bocadinho E temos fé que ao longo do ano Vão aparecendo outras ofertas O que é que a gente pensa que a escola ter Em termos de biossegurança? Os termômetros Os tapetes Os termômetros é fundamental As máscaras As máscaras As viseiras São fundamentais Para os professores Porque para além dele pôr a máscara Ele terá que ter a viseira Há viseiras que estão aí a vender Que não é aconselhável Porque vão dar cabo Da vista dos alunos Tem um custo entre 3 a 7 mil quanzas Essas até são boas Isso eu posso lhe garantir Porque há umas viseiras Que os meninos ficam a vender Aqui na Ponte Molhada Mas já há uma outra empresa Com viseira mais barata Há 4 mil e 500 quanzas Porque temos que ter cuidado Com o tipo de material Que nós temos que usar E nesses regressos às aulas Professor Eu não acho que é importante A testagem a todos Quantos vão para Regressos às aulas Seria muito bom Mas não acredito Que o Ministério da Educação Terá disponibilidade De testes Para testar Todos os professores A nível de Angola Professores, funcionários Não acredito Que tenham testes Mas é Seria bom Seria o essencial Mas Presidente Mas não tem condições Do Ministério da Educação Do Ministério da Saúde Fazer isso E os colégios Poderão ter essas condições? Os colégios Poderão ter essas condições? Sim Porque há instituições Que Haviam feito referência Não colégios Outras instituições Que os seus funcionários Iriam ser submetidos A A testagem Voluntária Iriam ser submetidos Será que os colégios Em conjugação Se até as petrolifas Estão a depender Do Estado Para fazer os testes As petrolifas Que têm o dinheiro Acima Do normal Estão a recorrer O Estado Para fazer os testes Agora os colégios Senhor Jordan Já fez os testes Dos seus funcionários? Não tem funcionários Não tem funcionários A dica Não A dica Tem colegas Já fizeram Já fizeram os testes Nós somos uma instituição Sem fins lucrativos Não Mas já fez os testes Não é Diferente Deixa-me ouvir o doutor Gabriel Boa aventura Mas faça Que o povo Todo está a exigir Que o Ministério da Saúde Faça a testagem Comunitária Mas é o ideal Não estou em condições De dar uma informação A este respeito Só mesmo os meus superiores Iráticos Poderiam fazê-lo Mas como disse A colega Da ANIP Quem deverá garantir os testes Será o Ministério da Saúde E acredito que oportunamente Essa informação será passada Por outro lado A preocupação aqui Do senhor Emanuel Diogo Em relação As inquietações Dos pais Encarregados E de pensão E tutores Em relação Às reais condições Para o regresso Às aulas Uma das questões É o transporte É como disse O Ministério da Saúde Faz parte Da comissão Interministerial Nós recebemos Garantia De que haveria Um reforço Do transporte Público Para os alunos Mas não sabemos Em que magnitude É que este reforço Será feito Por enquanto A inspeção Funciona? A inspeção Da educação Sim Funciona Vocês estarão Em condições De poder fazer Inspeção Ao ensino particular? Estaremos em condições Sim Vamos desdobrar As diferentes equipas Que temos A nível Do Ministério Da Educação A nível Das províncias E assegurar Que Este acompanhamento Seja feito A questão Dos salários Dos professores Nesse regresso Ao novo normal Portanto Eles têm Que estar Digamos Com os salários Em dia Foi o que eu disse A ANEP Para cautelar Mesmo esta situação Fez o convênio Com o Banco Econômico E o Banco Econômico Abriu as portas E já pedimos Os colégios Todos Dos mesmo aqueles Mas as escolas O salário de março Não foi pago Não foi pago Nem fevereiro Isso é o gestor É o que tem que Justificar Mas até agora Não recebemos reclamação De nenhum professor A dizer que a escola Que não pagou fevereiro Nem março Como a DIC tem Em off Depois me vai passar Que é para nós Visitarmos Essa escola Até instituições Do ensino superior Também não pagaram Mesmo tendo recebido Até instituições O ensino superior Tem que falar mesmo Com os colegas Com a associação Do ensino superior Sim Mas era apenas Para fazer aqui Mas em relação Ao ensino particular O ensino O ensino Que depende da ANEP Primeiro Segundo ciclo O senhor Jordan Eu vou pedir o contato dele Vamos ficar com o contato E vamos visitar Esse gestor Para saber O que aconteceu Para saber Mas O salário de abril Maio E junho O convênio Que a ANEP Tem com o Banco Econômico Vamos pagar os professores E Esse lado está segurado Qual é a vossa relação Com as associações Que primam pela defesa Do consumidor E de permanente Conflitualidade? Olha Tem graças Que agora não Desde que houve A reunião Com o Ministério das Finanças Desde o início do ano E tive Conflitualidade Houve muito choque Mas agora Agora não Desde que houve O regulamento De o que é que Devíamos aumentar No valor das propinas Ficou resolvido essa situação O que é que se passa? Nós temos De agosto Até setembro Mais tardar Outubro Para remeter O gabinete Para remeter O Ministério Das finanças Todas vezes Como agora Aconteceu em 2020 O Ministério Demorou a responder E as instituições Só aumentaram As instituições Como nós mandamos Esse documento Esse documento Para o Ministério Não, não Responde-me primeiro Responde-me O que é que a lei diz? A lei fala Do deferimento tácito Para casos específicos E esse não é um caso específico? Para casos específicos O primeiro lugar É que Quando a DICS Esteve No Ministério Da Educação Sentado com Um gabinete jurídico Nós tivemos Informações Todos os colégios O processo Que a ANEP Remeteu Ao Ministério Da Educação Para o aumento Das propinas Foi insuficiente É que Fez-se mais Contabilidades Do que O melhoramento A nível Daquilo que era Os elementos De ensino A própria qualidade Em si só Isso não foi verdade Daí que O próprio Ministério Da Educação Viu que Não haviam Melhorias Naquilo que é O programa Pedagógico Para que se Fizesse o aumento Das propinas Um outro elemento Nós gostávamos De apelar Ao Ministério Da Educação Para não Mais aprovar Regulamentos Ilegais Os regulamentos Ilegais Em que As instituições Escolares Se baseiam Têm tido Chancela Do Ministério Da Educação Infelizmente Elas devem ter Chancela Legal Esse é um aspecto O outro aspecto é Preocupa-me A qualidade Dos materiais De biossegurança Todo material De biossegurança Deve passar Por um processo De certificação Um processo De acreditação Por contas Das normas ISO Que é a padronização Internacional Este copo Tem de ter um padrão Específico Para ser utilizada Estamos acautelados Relativamente Naquilo que é Os materiais De biosseguranças Que estão a ser Utilizados E os que vão ser A utilizar Que instituições É que fizeram estudos E chegaram A conclusão Que estes materiais Repara que está Agora a ocorrer Em Portugal Material vindo Da China Com problemas Nós temos O IANORC O Instituto Angolano De Normação E Qualidade Não tem condições Para ferir Temos o IAC O Instituto Angolano De Acreditação Não tem condições Quem tem estado A fazer o trabalho Para ferir A qualidade Desses materiais Após que A própria lei 15 No seu artigo 5º Diz que Nenhum bem Pode ser colocado No mercado Se Puder resultar Em colocar A vida e a saúde Do consumidor Em perigo Quem nos pode garantir Sobre a qualidade Desses materiais Tem que fechar Os depósitos Que estão a vender Essas são as questões Tem que fechar Os depósitos Que estão a vender O material Porque estas Empresas Que estão a vender Os materiais De biossegurança São empresas Certificadas Pelo Estado Angolano Estão localizadas E estão a vender O material Até para o Ministério Da Saúde Agora eu pergunto Onde é que nós Vamos comprar Se não esses depósitos Que vendem O material Para o Ministério Nós não estamos a colocar Em causa A venda Estamos a colocar Em causa A qualidade A qualidade E a segurança Eu vou para a loja Comprar um fato Se o Ministério do Comércio Não passou por lá Para dizer Se está ou não Em condições Se o senhor Está vendendo E até faz a publicidade Do material É porque tem qualidade Quem tem que ir para lá Quem tem que ir para lá Para certificar Se está em condições Ou não A não ser que o senhor Jordan Queira que Antes da ANEP Comprar o material Temos que ir ao Ministério O que é que nós vamos fazer É aquilo que eu lhe disse Nós trabalhamos com médicos Nós temos pais Nós temos pais médicos Sim senhor Temos muitos Muito pessoal docente Em enfermagem Que trabalham conosco Eles estão em condições De certificar Se os termômetros Têm qualidade Se eles agora Entraram para o país Estão infetados Ou têm algum problema Este problema Já é do Estado Porque ele se entrou Para o país Teve qualidade De entrar O porto controla O aeroporto controla Esse assunto Já não é da ANEP Mas esse problema Já não é nosso Não é ANEP Nós não estamos A dirigir a ANEP A nossa recomendação É esta Não é ANEP Nenhuma instituição Escolar Deve possuir O material De biossegurança Sem ser certificada Para o Ministério Da Saúde Só o Ministério Da Saúde É que pode A ferir Se esse material Está em condições Para ser usado Nas instituições escolares Mas o Sr. Jordão acabou de dizer agora Que as empresas Que deviam certificar Não funcionam Eu penso pelas empresas Mas nós queremos É aquele material Que tem que se usar Nas nossas instituições É da inteira responsabilidade Do Ministério da Saúde Do Ministério da Saúde A ferir Se este material Podemos utilizar Porque vejamos Dessas instituições Inclusive Já está proibido Já está proibido Que o gestor escolar Ou instituições Da educação Possam Fazer Aquisição Das máscaras Semifabricadas Não pode Nós temos Que fazer Aquisição Do material Certificado E há empresas Que já estão Certificadas É dali É dali Que nós temos Que cautelar Não vou passar O nome da empresa Porque ia passar Publicidade Estamos a chegar ao fim Mas há empresas Que já estão Certificadas Para fazer As máscaras Estamos a chegar ao fim Vamos fazer aqui Mais um curto intervalo Quando voltarmos É para as conclusões Eu regresso Às aulas Em tempo Regresso Às aulas Em tempo Da Covid-19 Estamos preparados Para o regresso Dia 13 de julho Vamos fechar Doutora Maria do Carmo Para fechar Vamos às aulas Eu quero Pedir aos pais Os encarregados De educação Que estamos preparados Mandem os meninos E eu tenho fé E faço votos Que as escolas públicas Também estarão preparadas O Estado vai fazer Com que honre O seu compromisso Que haja água Haja o sabão Haja o álcool gelo E que os gestores Haja tudo Papel higiênico Haja tudo E em relação à ANEP Os colégios estarão preparados E nós estamos A visitar E vamos visitar Os outros colégios Que não estejam Acanhados Procurem a ANEP Porque nós estamos Afim de ajudar Os colegas A sair Dessa situação Manuel Gil Nós estamos convictos Que o governo Irá fazer O esforço Possível Para que As nossas instituições Escolares Tenham condições Para o regresso Dos nossos filhos Às escolas Porque em menos tempo Fez o esforço Faça o esforço Possível Está na devida altura A nossa participação Como pais Que há condições Nas suas instituições Escolares O governo está O governo da educação De 19 Vão para a escola As cobranças E hoje falamos Podemos conviver Durante largo tempo Com a Covid-19 Muito boa noite Foi um prazer Tê-lo aí desse lado Bom descanso Fiquem em casa Fiquem em casa